Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a recarga do calibre .308 Winchester. Vamos lá, primeiro passo a gente vai colocar a espuleta, a espuleta é large, 9,5. Vamos usar essa prensa aqui só para colocar a espuleta. Baixou a avanca, espuletou. Lembrando que o cartucho já está preparado, vocês podem ver como que prepara o cartucho em dicas de recarga 14, a carga de pólvora aqui também já está separada, estou usando 37 grãs de pólvora 102, vocês podem ver também como que eu fiz essa separação, essa dosagem de pólvora na dicas de recarga 15. Coloquei aqui a pólvora, ok, vou colocar agora aqui nessa prensa para assentar o projétil. O projétil que eu estou usando, o projétil Bolt Stair da CBC de 145 grãs e 308 de diâmetro. Coloco aqui em cima, subo a alavanca, assento o projétil, a munição está pronta. Vamos passar aqui no check-out. Perfeitinha, é isso aí, munição recarregada, 308 Winchester. Obrigado.